MOTOR MANIA OFICIAL MOTOR MANIA OFICIAL Aqui no capô ele traz aqui o nome forte, tá? Nome aqui do fabricante Olha que bacana tá esse carro, pessoal Roda aqui original, é Carro aqui muito inteiro, viu galera? Antena elétrica aqui Vou mostrar aqui pra vocês Parte traseira aqui Do Mustang Olha aqui Carro muito bem alinhadinho Como vocês estão podendo ver aqui Olha aí Parte traseira aqui também dele Lanterna clássica Aqui do Mustang Saída dupla aqui De escapamento Olha que bacana pessoal Aqui na parte de baixo ele tem aqui A luzinha de ré também Aqui na tampa do porta-mala Escrito aqui Mustang O nome do modelo E aqui o bocal do tanque de combustível Também com o cavalinho da Mustang Olha que bacana o carro pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Olha que bonito esse carro galera Tá com a capota aqui aberta Vou estar mostrando pra vocês também Olha aqui ó Carro aqui pra quatro lugares Ó Mostrar aqui pra vocês Olha que bacana pessoal Tá vendo ó Painel aqui Todo original Volante aqui também no Mustang Equipado ali com câmbio automático Ali também na ponta ele tem mais um Mustang ali aparecendo O painel aqui tem marcador aqui de combustível Velocímetro Repressão do óleo Alternador Ali no reloginho de cima ali a temperatura do motor E aqui Conta giros galera Tá Tá Olha ó Mostrando mais detalhes aqui pra vocês Carro aqui super bem conservado Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui A parte mecânica dessa fera aqui galera Olha que bacana A abertura do capô ali ele tem Os dois bracinhos ali com molas Olha que legal Detalhe aqui do motorzão dele galera Olha que bacana Motor aqui V8 Tá Olha ó Ford aqui 351 Olha que bacana galera Motorzão da fera aqui ó Carro aqui muito bem conservado Tá Olha a pintura aqui do capô por dentro Bacana né galera Radiador aqui dele ó Radiador aqui feito em alumínio Ali o A hélice ali de ventilação aqui do radiador Aqui também tem um detalhe aqui Escrito na tampa de válvula aqui Ford Aqui também onde você coloca o óleo aqui também Um cavalinho aqui da Mustang Filtro de ar aqui também esportivo Muito bonito né pessoal Mustangão aqui 67 galera Ok É isso aí galera Detalhes aqui hoje que o canal tá trazendo pra vocês Desse Ford Mustang aqui conversível ano 67 Ok galera Espero que vocês tenham curtido aí esse carrão Tenham curtido o vídeo Eu vou ficando por aqui E a gente se encontra aí no próximo E aí E aí E aí Obrigado.